Olá, existe uma famosa pergunta, por que na hora tão esperada de Amisrael, de sair do Egito, eles estão prestes a sair do Egito, por que justo Hashem dá para eles a mitzvah de Kiddushachodes, que é santificar o mês e todos os detalhes que a gente aprende dessa mitzvah, sobre os chodes, por que nesse exato momento Hashem dá essa mitzvah? O que essa mitzvah tem para nos ensinar? Qual é o sentido dessa mitzvah que ela tem a ver com esse exato momento? Será que Hashem não podia dar nesse momento a mitzvah de amar o próximo como a ti mesmo? Não podia talvez dar a mitzvah de Shabbat? A mitzvah de temuná em Hashem? Anohi Hashem Elokecha? Igual a primeira mitzvah que Hashem falou nos 10 mandamentos? Por que logo a mitzvah de Kiddushachodes, a mitzvah de Roshodes? Os sábios nos falam que muito mais do que a gente vê dessa mitzvah, das coisas técnicas dela, que é fazer o Kiddushachodes, santificar o mês, fazer os cálculos dos meses, dos anos, muito mais do que fazer a tefilah especial de Roshodes, que é o Alel, o Musaf, o significado dessa mitzvah e de todo esse assunto de Roshodes, ele tem uma mensagem linda para a gente. Ele tem uma mensagem linda para os nossos antepassados, já a Mishrael, que eles estão nesse momento tão esperado de Etziat Mitzrayim. Hashem, ele quer ensinar a Mishrael, nesse exato momento, através dessa mitzvah, o poder da renovação. A Roshodes Shazelachem, a Ridush Shazelachem, essa renovação é para vocês, Ridush é renovação, Hadash, sim, é novo, Roshodes, se a gente for ver, que a gente assim chama em hebraico o início do mês, Roshodes vem de Hadash, que é novo, e vem de Leit Hades, que é se renovar. A Mishrael já estava cansado, esgotado, dessa grande época de escravidão que eles estavam no Egito, em Mitzrayim. Era um momento muito desafiador para eles, eles estavam precisando se libertar e se renovar. Leit Hades, Hashem, ele quer ensinar a gente, ensinar todas as gerações de Amisrael. Todo mundo tem que entender o poder da renovação. A gente, nosso dia a dia, nossas etapas da vida, a gente se sente, às vezes, cansado, esgotado, das nossas rotinas, situações difíceis, situações desafiadoras. Fique tranquilo, fique calmo. Em algum momento, Hashem, ele vai redimir você. Através dessa força, através dessa abrahá que ele entrega para a gente todos os dias. Acredite no poder da renovação. Que a gente tenha a força de se renovar e que a gente peça para Hashem sempre dar esse empurrão para a gente e ajudar a gente a se renovar e, cada dia a dia, avançar e crescer mais espiritualmente, materialmente, com Torá e Mitzvot e só com puras alegrias. Chag Sameach. Chag Sameach. Legenda Adriana Zanotto